Mas que palhaçada é essa? Como é teu nome? Três pernas, senhor! Esse mundo tá perdido mesmo! Tá perdido! E teu nome? Vamos, senhor! Tá mais é com um saco de banha! Tu tem passagem? Dois e sesenta, senhor! Respeta minha cara, vagabundo! Não tô falando de passagem de ônibus! Tô falando de se tu é um rapaz preso! Tem duas passagens de padrinha, senhor! Agora melhorou! Melhorou! Mas que palhaçada é essa? Como é teu nome, calouro? Maiobinha, senhor! Ainda é maiobelo? Não moro mais lá, senhor! Cala a boca! Tu faz o que da vida? Você vem de pedra, senhor! Como sempre! Nessas horas só sobra pro coitado do pedreiro! Sabe usar foguete? Não, senhor! Arma de fogo? Não, senhor! Vargão? Não, senhor! Canibete? Não, senhor! Espingarda? Não, senhor! Bichola? Não, senhor! Revolve? Não, senhor! Toma de morrão? Não, senhor! Mata a bosta? Não, senhor! E tu mora onde? Corondinho, senhor! Então toma, que lá é perigoso! Agora chegou a hora do teste final!